Francisco Calboa de Leia até tem, Lio Rússia e Federação Futebol Timor-Leste, mas que estão em ferro para organizar o evento futebol internacional. Mas que Timor-Leste, nessa nação foi, mas a Organização Futebol Internacional Sira reconhece onde Timor-Leste foi registrada no membro FIFA. Foi na lei, e o evento AFF Suzuki Cup, Renú do Singruá, ex-presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Calboa de Leia, que estão em ferro para organizar o evento botnei Tore Matam. No dia 1 e o evento AFF, supranou-se em todo o mundo, em Béreliza e a Cambodia, Calboa de Leia, sem a fatiga ter confiança a tu organizar. Também, Calboa de Leia até tem, confiança em Rússia e também na Federação Futebol Timor-Leste. Nós temos que fazer o presidente da competição ásia, mas nós temos que falar sobre o Timor-Leste. Mesmo que nós temos fiel, se nós temos que fazer o time de fazer e o time de fazer a Copa Suzuki Cup, e a cobertura, nós temos que não estarmos e mais ou menos 270 milhões. Nós temos que fazer para não estarmos na live. E é dia 1 de cá. Nós temos que fazer o Francisco Calboa de Maralho, nós temos que fazer o Timor-Leste. Nós temos uma oportunidade de liderar a Federação Timor. Nós temos que fazer a Federação Timor. a Federação Timor-Leste. Nós temos que conhecer o Raul e o Tuan. E depois, nós temos que fazer o Raul liderar o evento internacional. Nós temos que o Raul não representar a Federação Timor-Leste. A Federação Timor-Leste. o Raul ser presidente para o Raul. A Federação Timor-Leste. Futebol é coletivo. E nós temos que a Federação Timor-Leste. Futebol, o Raul, o Raul Dias, é serviço, equipa. E os gaúnais precisam limpar. A Federação Timor-Leste. Então, dentre a Ahir fellow. Seja ligada comenta монas que não nos A maioria é de Timor, gosta de futebol e ser jogador, ser mestre de talento de Diacleto. A maioria é de Diacleto, talento, talento, ser a Némaga, e estar com todo o Ramoto, estar com o Limão Ramoto, e estar com o Sibeli, Loury Timor, Nenara, e o Mundo, Nenacalara, Diacleto está agora, não é a maioria de mim. Francisco Calboadilay promete participar do Congresso FFT ali, nebetir plano se realiza e a fulang fevereiro di Nenem. Zimi Fernandes, Ziamen.